Música Deixando a Washington Louis em sentido do bairro Pra acessar a avenida CUPEC Música Até a região do Americanópolis, bairro da região sul de São Paulo Música Música Região aqui Muito valorizada, muito bonita, né? Música Estamos na avenida Vereador João de Luz Na avenida Vereador João de Luca, a velocidade é de 50 km por hora, pessoal Vem comigo aí até Americanópolis Se você está no canal Pés no Chão, sou o Marcelo Miranda, inscreve aí, ativa o sino, dê joinha, comente, recomende o canal Pés no Chão Estamos aqui no corredor de ônibus do ABCD, é, aqui também leva pra região de Diadema, São Bernardo dos Campos, São Caetano do Sul É, é isso aí, por isso que chama corredor ABCD, devido a esses municípios aí, né? Da região do ABCD Música É muito raro eu vir pra esses lados aqui, então é novidade aqui no canal Pés no Chão, tá pessoal? Estamos aqui na parada Vila Celeste Música Canal Pés no Chão tem a proposta de mostrar São Paulo, o Grande São Paulo, seus caminhos conhecidos e desconhecidos Estamos aí num cair de entardecer, né? O sol já foi-se embora, o sol está aqui atrás das nossas costas, né? Estamos indo aqui em região que se for toda a vida aqui em frente, sai em Diadema, tá? Música Estamos na região da Vila Canaã Música Vila Santa Catarina, Javaquara, Retorno à Direita Música Desculpa a pouca iluminação aí Infelizmente Estamos aí Na boca da noite, né? Escurecendo em São Paulo, evidentemente Música Eu fiz esse caminho aqui, pessoal Há muito tempo atrás, quase um ano aí Aonde eu fui encontrar com o Zé Carlinho Zé Carlinho, meu amigo Deus te abençoe Deus te ilumine E te guarde Ele tem um canal no YouTube aí, é Zé na Estrada Música Música É uma região muito populosa, pessoal Aqui dá para ir até o Jardim Miria Divisa, que é o último bairro Divisa com Diadema Jardim Miria Aí depois já vem outro município que chama Diadema São Paulo é muito grande, né gente? Muito grande mesmo A pena que o sol está indo embora Peço a compreensão de todos aí, a paciência, né? Já vi que tem um obstáculo lá na frente Está em reforma aí Já já estou saindo aqui da avenida com o PC e vou pegar a rua Delfino Faxina Eu não tenho costume de andar para essa região, pessoal Estou sendo guiado pelo GPS Ai Marcelo, mas tem que conhecer São Paulo São 33 mil ruas e avenidas e travessas em São Paulo É humanamente impossível aprender a andar aqui Não, não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Só que esse dia vai me dar um equilíbrio Após a rua aqui Nessa esquina Eu vou entrar na próxima esquina Vou largar aqui a avenida O PC Para ir para a região Do Americanópolis, pessoal Vou virar a direita aqui Vamos entrando aqui na rua Delfino Faxina Larguei lá O PC Se seguisse direto Ia chegar na divisa De município de Diadema Entrando nos bairros De São Paulo Alguns bairros aqui periféricos A gente já percebe a mudança da paisagem Ruas estreitas Muitos carros na direita e esquerda Muitas pessoas não tem garagem Então elas compram um carro E deixam o carro na rua Então para quem trabalha com caminhão É muito complicado, né? Quem trabalha com caminhão Porque o caminhão é largo, né? Para passar nos lugarzinhos estreitos Desse aqui Aqui é a quebrada Do Eric de Souza O Eric de Souza já morou aqui Nessa região aqui, né? Eric de Souza Pé do Americanópolis É, tô ligado Caixa d'água É isso aí, meu amigo Deus te abençoe aí Pensou em mudanças? Pensou em fazer carreto? Quer fretar um caminhão aí? Chama o Eric de Souza Ok? Em seguida, você chegará ao seu destino Há 150 metros de volta Após trezeu desperta Vire à direita No carro de São Paulo E no segundo Vire à direita Vire à direita Vire à direita